Música 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 Bom, Paulo King! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! FITNESS DAY FOR FIRE NIGHT Sem dor, sem ganho Me levanta a p**** Vamos lá, vamos lá Vamos lá! Vamos lá, vamos lá FATINESS DAY FOR FIRE NIGHT Bora, 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 bora Boa, boa, Paulo, boa, Paulo Boa sala Vamos lá, Neto. Bora, bora. O Brião, Rápido. O Brião, Ca... Maravilha. Boa, 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 Vasco, boa, Vasco. Bota, fumando, glória, capitão. Boa, boa. Vou embora. RAPIDO! De explosivo, bora, bora, bora! Vamos lá, bó. O que é que faz a glória? Bora. Seu respire. Bora, bora, bora. A gente tá falando aqui. Aê, rápido. É isso, Kip, é isso. Vamos lá, bora, 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 bora. Vamos lá, bora, 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 b Valeu essa galera Olha ali Olha aqui Como é que foi o treino hoje? Não tem nada Gostei Tá lá na semana parada Tá vendo? Tá lá na semana